E aí, Problema de Nautos, Rafael Zé de Formato For Fun, tô aqui com a galera do chat já, mais uma vez, né? Estamos aqui fazendo as análises dos pré-cons de Commander de Marcha das Machines. A gente vai pro Commander de número 4 agora, que é Convocação Divina. Este vídeo é uma live beneficente que está rolando agora, que a gente tá arrecadando dinheiro para o cursinho popular da Morab, que é um cursinho que eu vou participar como professor e como auxiliador, né? E que esse dinheiro vai ser usado para comprar material, para ajudar os estudantes a conseguir chegar na escola e tudo mais. Eu queria tocar aqui três doações, né? Que o pessoal fez de bastante vulto, né? Que o pessoal doou fora desse momento de gravação, né? Que foi o... Um Petro Parabéns pela iniciativa, Rafa Então, agradecendo e eternizando no YouTube O... Pegoreti mandou 70 reais Bora bater mil Parabéns mais uma vez pela iniciativa 6 Inclusive, eu acho que batemos Batemos o milzinho, muito obrigado, Pegoreti E também o... Zero Lancaster mandou 80 reais Passando aqui para dar aquela força para o projeto de um camarada Obrigado pelos vídeos de Louris 6 Valeu, zero, é nós, venceremos, tá? Então, estamos aqui com... Falta muito pouco para os mil, tá? Em novecentos e bastante, já isso vai ajudar demais o cursinho, tá bom, galera? Agradeço mesmo Vocês vão poder ir acompanhando durante o ano Que esse valor vai ser usado durante o ano todo, né? As fotos e participações ali no cursinho Vai ser bem legal, beleza? A gente vai para o deck número 4, então Que é a Convocação Divina O deck que a galera achou que ia ser tribal de anjo Mas não é Ele é um tribal de convocar, beleza? Quem está na live pode digitar a exclamação Pix E fazer a doação aqui para aparecer a mensagem Na tela aqui, né? E se você está assistindo o YouTube depois Aqui embaixo você pode encontrar o Pix direto do cursinho Porque aqui eu estou concentrando a minha conta Para depois a gente fazer a transferência E só para a gente saber quanto a gente conseguiu arrecadar Mas durante o ano, depois que você estiver vendo o vídeo Se quiser ajudar também Aí tem o Pix direto Qualquer valor vai ser muito bem-vindo E vai ajudar bastante, tá? Então, ó Nem tribal de convocar direito Ele é Tem pouca coisa de convocar também Hum Ó, eu estou Acho que eu não falei nos outros vídeos Mas eu não analisei o deck antes, tá? Eu estou vendo junto com vocês aqui Tanto que, por exemplo Eu me surpreendi lá com o deck de Firexiano Que ficou meio... Né? Eu sortão Está mais para deck de Tolkien Então veremos, vamos lá 377 reais no mínimo da Liga Magic Que paga nós É... É mais caro do que os outros ali Mas ainda abaixo do valor do deck de Cavaleiros, né? Primeira comandante é a Kasla, galera Inclusive é uma arte muito bonita, né? Só que eu queria lembrar A gente já tinha hints, né? A gente já tinha dicas Dessa personagem Aqui, ó Chamado de Eméria Olha o flavor ali embaixo, ó Iona não protege mais este lugar Nós protegemos Kasla, pastora de Eméria E também no verso, ó Vocês diziam que era o castelo de uma divindade Não é tudo isso Mas ao mesmo tempo É muito mais Kasla, pastora de Eméria Então a Kasla Já tinha sido, né? Rintada aí, né? Trazida até nós Através desses flavor text É possível que tenham em outras cartas Eu só me lembro dessa E a Kasla, então Que é o Halo partido Ela é uma criatura de custo 6 Então um pouquinho mais alto 5 barra 4 Porém aqui entra o Convocar Que vai ajudar, então A pagar o custo da personagem O que é Convocar? Suas criaturas podem ajudar a conjurar essa mágica Cada criatura que você vira ao conjurar essa mágica Paga uma incolor ou humana da cor daquela criatura Então não é só o incolor Você pode virar criaturas Que sejam das cores que pede ali E aí elas ajudam a pagar o custo, né? Da mágica sendo convocada Então você vai virar elas e baixar ela ali Ela é uma 5 barra 4 Com voar, vigilância e ímpeto Então um bom conjunto de habilidades Num bom corpo Toda vez que você conjurar outra mágica Que tem que convocar Use Evidencia 2 e depois compre um card Então ela é um deck bem voltado para a mecânica mesmo, né? Vamos ver como é que está de convocar durante o deck É um deck com muito menos criaturas 28 comparado com o anterior Que tinha 39, né? Quem é o secundário Command? É aqui, ó Não é aqui não Cadê? Aqui, ó Diretamente de Nistrad Dois favoritos da galera Santo Traft e Ren Carolus Custo 3, 3 barra 4 Espírito humano Toda vez que Santo Traft e Ren Carolus Tornar virado Cria uma ficha de criatura humano Vermelho 1 barra 1 Se for a primeira vez Se for a segunda vez Você vai criar um Espírito azul 1 barra 1 com voar Né? Se for a segunda Se for a terceira vez Você faz um Anjo 4x4 com voar Rafael, se for a quarta vez Pô, aí você já está de sacanagem, né? É, 3 vezes e deu Santo Traft, exatamente Toda vez que você conjurar Uma mágica que tenha Convocar Desvire Santo Traft e Ren Carolus Tem que ter bastante convocar, tá? Bastante convocar Porque daí isso aqui Fica assim, ó Vira e vira e vira E vira e vira Você vira pra convocar Conjurou Desvirou Virou pra convocar Virou, virou E assim você vai fazendo Toque, 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 toque Porque o objetivo é chegar no terceiro Que é um Anjo 4x4 com voar Que é bem forte, né? É, o segundo é bom É um barral com voar E o primeiro é Bem tanto faz também Mas é um blocker E vai ser um bicho que cor Humano vermelho Então vai ajudar a convocar no vermelho Eu acho Que eu ainda não vou escolher Um comandante que eu gosto mais Acho que o primeiro Vou ver quanto que tem De convocar no deck Porque diferente de outros decks Ambos comandantes Tem uma qualidade Dependente da Mecânica Então Vamos ver como é que essa mecânica Está presente no deck Começando então com Companheira Espirituosa Dog e Dog Custo 2x1 barra 1 Quando o Companheira Espirituosa Entrar no campo de batalha Compre um card Entrou, comprou Estranho Estigador Goblin Custo 2 Criatura Goblin Ladino Assim ó Essa carta eu acho ela fofa Bonitinha Legal e tal Só que ela não é grande coisa O drawzinho Beleza né Um drawzinho e tal Mas O bicho é bem meme né Estigador Goblin 2x1 barra 1 Quando entra faz um Goblin Tá Convocar tem que ter bicho Para virar e convocar né Nuvem de fodas Voar 1 barra 1 Quando entrar no campo de batalha Desvire até dois terrenos Entra de graça Vamos dizer né E pode reciclar por dois Legal Sacerdote da Sutura Farexiano O que esse Farexiano Tá fazendo no deck Vaza Custo 2x1 barra 1 Toda vez que uma criatura Entra no campo de batalha Sob seu controle Você pode ganhar um de vida Toda vez que entra No campo de um oponente Você faz aquele jogador Perder um de vida Nada a ver Essa criatura Farexiano Misturados aí É um Ultraje Eu tiraria Por flavor e temática Fora isso Dá pra deixar Tetsuko 1 mesal Fugitiva Custo 2x1 barra 3 As criaturas que você controla Com poder ou resistência Igual ou inferior a 1 Não podem ser bloqueadas É um deck Que faz bastante token né Então Dá pra tirar vantagem disso Desaparecedora De nevo planície Isso aqui é novo Eu acho Custo 3x3x2 Kitkin mago Toda vez que desaparecedora Da nevo planície Se torna a virada Exile até uma permanente Não terreno E não ficha alvo Devolva aquele card De compra de batalha Sobre seu controle Como controle o dono né No início da próxima Etapa final Ah cara é legal Vai Ajuda a piscar Ok Graças a trama mental Os magos Kitkin sabiam imediatamente Quando um dos seus Corria perigo Bacana Despertadora de incêndios É em inglês Custo x E 3 Humano mago 3x2 Convocar Então pelo menos Temos um convocar Aqui já Depois de 1, 2, 3 Na oitava criatura Tem um bicho Com convocar Quando isso aqui Entrar no campo de batalha Cria x Elementais Vermelhos 1 barra 1 Como? Sempre que essa criatura Se tornar virada Ela causa 1 de dano Ao jogador alto Pô isso aqui é bom Pra caralho Viu? Pô isso aqui é legal Não isso aqui é legal Legal Pelas roupas Inclusive parece Tarkir Hum Se tu já tá com uma quantia legal de bicho no campo Vamos dizer que você faz 3 tokens que seja Esses tokens vira e já dá os daninhos E esse daninho já ajuda muito Cara Muito foda Muito legal Gostei 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 Vocês gostaram? Eu gostei Espreitador do abismo Custo 3 1 barra 1 Criatura lula horror Faça o L Imediatamente Toda vez que você comprar um card Coloca o marcador mais um mais um Em espreitador do abismo Quando espreitador do abismo morrer Crie x fichas de criatura Lula zoom 1 barra 1 Faça o L Imediatamente Contra a vc de ilha Sendo x o número de marcadores Mais um mais um Essa carta aqui é classe Escaça Carta muito antiga Decs assim Geralmente Ela Essa carta aqui Ela é boa em deck Por exemplo De reciclar Você recicla Compra e tal E vai crescendo Se morrer Faz bastante token A ideia talvez desse bicho É você não ser cuidadoso com ele É você bater Bate 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 Até que alguém mate Porque daí Você vai ter vários bichinhos 1 barra 1 Que vão ajudar A convocar Tá Acho que a parada é essa Você quer que esse bicho morra Pra ter bastante token E ajudar nos convokes Como tem convocar Como é que é? Basicamente Dobra o número de criatura em campo Esse é o deck Que a galera Tá achando ruim Que vai surpreender É Até agora Eu tô achando ok Mas eu tô sentindo falta Dos convokes Tem pouco Lógico Tá no começo ainda Mas aqui ó Essa história Da galera achar deck ruim Ó Ó Ó Um deck Que a galera achava ruim Tá Que é o pipoco Quer ver outro Que a galera achava ruim Ó Sabia que a galera Achava esse deck ruim Aqui A galera achava Esse deck ruim Tá Porque a lista Era bagunçada Aí o cara Olhava a lista Era meio estranha Esse deck vai ser ruim Aí é o mais forte Da edição Goblins paramédicos Custa 3,1 barrão Toda vez que Goblins paramédicos Se torna virado Causa 1 de dano A qualquer alvo Então convoca E dá dano Bom Durek tinha uma confiança Na balave Tendo aprendido medicina Nos melhores açougues De Yotia Inclusive Isso aqui é um bom piloto Tá Pra deck Vermelho De veículo O Prosper era Dito meme A live Também caiu Ô Tua live caiu Ela disse que Desligou Ela não se despediu Vou cobrar ela Kraken do Nadir Custo 3,2,3 Toda vez que você Compre um card Você pode pagar um Se fizer isso Bota o marcador Nesse troço E faz um bichinho Barrão Isso que é bom Bom, bom Ajuda a convocar Tava travada? Droga Carta boa, tá? Vai ficando forte Vai botando token ali É isso Ahn O Prosper ia fechar Pra tentar configurar melhor Outro dia Como a live Tava com mais delay Que o chat Deve ter dado É que Como tomar em dois Na live Pode dar um atraso maior Mago rural Do Ergara Não xamã Custo 3,2,2 Quando entra Se controla Duas ou mais montanhas Pode destruir o artefato Se controla Duas ou mais planícies Pode destruir o encantamento Isso aqui é bom Por que eu não tenho isso Na depala? Boa carta pra ter Na depala Tribalzinho de anã Mentor do Zumirde Custo 3,2,2 Toda vez que Entra um bicho fraquinho Se paga um E compra um card Sacerdote Banidor Entra e exila Um bicho de um oponente Santo tráfico A gente já viu Cineiro da aldeia Custo 3,1 Barra 4 Lampejo Quando entra Desvira todos os bichos Bom Anjo da finalidade Quando entra Desila o cemitério De alguém Anjo de... Cadê os convocar Galera? Custo 4,3,3 Voar Toda vez que entra Terreno Faz um passarinho Barra 1 Bom Falco Pumba Falco Pumba Aninhada 2,2 Voar No início do combate Seu turno Povoe Toda vez que Uma ficha de criatura Entrar no campo de batalha Sob seu controle Coloque o marcador Mais ou menos Em Falco Pumba Isso aqui é bom Pra caralho No início do combate Povoa Aí você faz Uma cópia Da ficha Quando essa ficha Entrar Você bota O marcador Na pomba Caralho Meu irmão Columba Pascal Tá como? Parece mais Instante Feitiço Falou Nando Vai lá Guardião Do acordo Bom Isso veio No deck 17 pila Antigamente Era 50 Então Custo 4,3,4 No início da etapa Final de cada oponente Se aquele jogador Controla mais criaturas Que você Cria um soldado Se ele tiver mais terreno Você busca uma planície Põe no campo Kekar Custo 4,3,3 Voar Toda vez que conjura Uma mágica Que não é de criatura Faz um espírito Um barra um Convoar Sacrifica e gera vermelho Bom Isso aqui Inclusive Um dos melhores pilotos De veículos Para decks Com azul Custo 4,2,2 Toda vez que isso aqui Fica virado Você compra um card Virou Comprou É assim Fácil e rápido Altas cartas Escultora de tempestade Alegre Carta nova Custo 5,2,3 Quando entrar Faz dois elementais Um barra um Azul e vermelho Então ajuda A convocar No azul E no vermelho Toda vez que conjurar Uma mágica Que tem Convocar Isso aqui Causa um de dano A cada oponente A cada batalha Que ele protege Legal Legal Primeira carta Primeira carta Que a gente vê Dessas do Commander Ah é que é da edição Não é da coleção Do Commander É da edição T2 Está explicado Interagindo com batalha O pessoal está dizendo Que o deck é ruim Porque tem pouco Convocar Ah mas é fácil De arrumar isso Valeu Nelson Valeu Loxodonte venerado Convocar Quando entra Bota um marcador Mais um mais um Em cada bicho Que o convocou Fantasma Seguidor de revoada Custo 6,5,5 Convocar Voar vigilância Toda vez que Fantasma de revoada Atacar Próxima mágica Que você conjurar Nesse turno Olha aí Pica Atacou A próxima mágica Tem que convocar Deus do gafanhoto É muito foda 4,4 Voar Toda vez que comprar Um card Cria um inseto Azul Barrão com ímpeto E voar Então ajuda a convocar Em duas cores Paga 4 para comprar Uma carta E descartar uma carta Se morrer Devolve para a mão Do dono No início da próxima Etapa final Legal Será fim das moças Custo 7 Convocar Voar Poder resistência Igual o número De criaturas Eu não gosto Da arte Dessa carta Mas a carta é ok Anjo da salvação Eu ia fazer uma piada Custo 8,5 5 lampejo Convocar Voar Quando entrar No campo de batalha Previndo os próximos 5 de dano Que seria causado Nesse turno A qualquer número De alvos Divididos As suas escolhas Que é bem legal E revoada De viajantes Isso aqui Inclusive Você pode usar Tu está ali Desviradão E alguém vai Bater no oponente Que tu não queria Que se fudesse Agora Tu quer deixar ele No jogo Mais um pouco Você faz Lampejada Para proteger o cara E revoada De viajantes Sequestres Custo 8 Convocar Voar 4 barra 5 Custo 8 Caralho Só porque é um Voar 4 e 5 Estranho Planes Valter E o SPF Campeão Para fazer 3 Fichinha No mais um Para destruir Todos os bichos Com poder igual Superior a 4 Ou para Ganhar um emblema Com os bichos Ganhar mais 2 Mais 2 Voar Que é bom Bamba Marricas Let's be the magics Espada em arada É clássico É bom Proteger os ermos Não lembro X e uma branca Cria X Ficha de guerreiro Caminho da caça a fantasmas Não tem como né cara Impossível não lembrar Cria X Ficha de criatura Espírito Brancão Barrão Com voar E é isso É isso aí Tá Ah estou jogando Com o Plane Chase Daí tem a outra habilidade Almotoca Que você pode escolher Entre transplanar Ou caos Se transplanar Ganha Você transplanta Se causa Ganha Você calzinha Beleza Determinação Da Vrem Custo 2 Feitiço Exilio 2 Do topo Até o final Do próximo turno Pode jogar Bom Escutos efêmeros Convocar Criatura alvo Ganha indestrutível Até o final do turno Bom Encurtar Custo 3 Convocar F no chat Pela Tamiro Destrua o Planeswalker Que tenha sido ativado Nesse turno Ou criatura virada alvo Legal Bem na pegada de defesa Mas com um golpe Rápido e misericordioso A história de Tamiro Chegou ao fim Pobre Tamiro foi melhorada Estudish Luz devoradora Convocar Exila criatura Atacante bloqueadora A dissera chama Pô tem bastante Convocar galera A dissera chama Causa 4 de dano A qualquer alvo Custo 4 Encontro de mentes Convocar Compre 2 cartas Custo 4 Carta nova Se algo parece impossível Você provavelmente Não tentou pedir ajuda Niambi Clériga de dominare Então a Niambi Ajudando ali Os esforços de guerra Guinchada de guerra Custo 4 Cria 2 ave branca Convoar E tem recapitular Você pode virar 3 criaturas brancas Desviradas Para recapitular Em peça temporal Convocar O dono da permanente Não terreno alvo Coloca no próprio Grimório Na segunda posição É meio meme vai Mas ajuda a convocar Agora não é hora disso Está escrito ali Desgastar e rasgar Destrói o artefato alvo Ou o encantamento alvo Beleza Bão, bão Rota migratória Cria 4 bichos que voam 1 barra 1 E recicla terreno básico Ok Comando austero Bão Sempre bom Se eu não me engano São 17 cartas com convocar E tem 2 cartas Que dão convocar Para a próxima spell jogada Olha, podia ter mais Mas eu não acho Que é pouco não Porque vamos dizer assim Se tu fizer uma mágica Com convocar por turno Já é ok Porque também não adianta Ter um monte de cartas Com convocar na mão Que geralmente são mais caras E não conseguir jogar elas Destrói todos os artefatos Destrói todos os encantamentos Destrói todos os bichos Com poder 3 ou menos Ou 4 ou mais É uma ótima Global Estilhaçar a fonte Custo 6 convocar Escolhe 1 entre Causa 6 de dano A criatura Plane na autobatalha Ou destruir o artefato Alvo Recusa artística Custo 6 convocar Escolha 1 ou ambos Anule a mágica Alvo Ou compre 2 cards E descarte 1 Bão também Ah, caro, hein Custo 6, carai Hora da avaliação Custo 7 convocar Destrói todas as criaturas Não ficha Canto de Vitugazes Custo 8 convocar Previne todo o dano Que seria causado Por criaturas nesse turno Você ganha vida Igual o dano Isso aqui é bom, cara Porra, que carta boa Canto de Vitugazes É de... É carta nova? Isso aqui é... Ravnica, né O Celésnia Estilo de arte não parece Carta nova Ah, não é nova, não É da primeira Ravnica Tá Gostei Olha, até aqui gostei, viu Até aqui gostei Tem umas 3 cartas novas Da coleção que dá pra colocar E tem umas da coleção No deck já Ter fatos Só o ringão da massa Pinça crâniana Da massa Pedra de energia Dupla de chaze Cinetinho Carruagem, né Que é o... Ó, ele já se aproveita, né Que tem umas cartas boas de virar E bota um veículo Pra ser uma pedra de mana Esfera do comandante Varinha da Anima Mundi Custo 3 referências A Ravnica Varinha da Anima Mundi Entra virada Vira e gera uma branca Ou vira e a próxima mágica Que você conjurar Nesse turno Porra Por turno Virar e dar Convocar Isso aqui é do caralho Velho Pô, isso é muito bom Que Matoselésnia Vincule nossos corações Em uníssono Pô, quanto que tá? Uh Uh 80 merréis É, não Mas essa carta é boa Essa carta é boa Sinto muito É boa Elixir de Icor Que é a pedra de mana Do planchase E o dragster de luxo Custo 5 Só pode ser bloqueado Por veículos Carai, bom Toda vez que Causa dano de combate Em um jogador Você pode conjurar O Instantâneo Feitiço Alvo do cemitério Daquele jogador Sem pagar o custo Se aquela mágica Vortaria pro cemitério Em vez disso Exila Tripular 2 Só caralho Que carta boa Mano Bicho, isso aqui é Imbloqueável Basicamente Que é difícil Todo mundo ter veículo Não é um bagulho Tão comum ainda Bater 4 Vai conjurar Uma instante O feitiço Gratuitamente E ainda vai Remover Do cemitério Vai dar um Grave rate ainda E o tripular É 2 só Nossa Esse veículo Vai ficar caro Tá 10 pila Vai subir Ou eu tô maluco Né Se isso aqui Não subir Eu tô doidão Panda Tu que já teve Loja aí Isso aqui não sobe Não? Vai dizer Encantamentos Aliança impensável Toda vez que compra O segunda carta Faz uma foda Um barrão Com voar Custa 6 Compre um card Descarte um card Tremores de impacto Toda vez que entra Um bicho Dá um de dano Em cada oponente É bom Igual foguete Né Cara Muito bom A sorte Que é do commander Se fosse do T2 Isso aqui já tinha saído A 30 pila Redemoinho de pensamentos É muito bom Toda vez que conjurar Uma mágica Que não é de criatura Compre um card E tribunal do conclave Convocar Quando entra Exila permanente Não terreno do oponente Até isso aqui sair do campo 39 terrenos Nenhum grande Terreno a ser digno Denota Eu quero fazer duas coisas A primeira A gente vê os tokens Desse deck Deixa ele carregar Aqui o deck Pra não bugar tudo Ah ó Care Keep Deixa eu voltar No deck Tem uma arte nova Aqui ó Fortaleza de Care Com uma arte nova E um flavor novo Eu juro pra cada um Que Proche devora De algum buraco Saia mais 3 Já é a Ballard Na época que era viva Deixa eu puxar pra cá Pra gente abrir os planes E vamos ver os tokens Do deck Uma ave Um kobold Um espírito Um espírito Um gerreiro Com o Símbolo Do Emblema Deus Pet Sordadão Com insetão Eldrazão Com anjim Uma lulinha Com um manin Tentaculinho Com um manin Um goblin Com Um ordraze Um elemental Com um elemental Com uma foda Aí temos aqui Cordilheiras Elinguimáticas Do plano de Ecoar Será que é um plano Que tudo é duplicado Porque é eco Só parece que Essa montanha aqui É igual a montanha De trás Interessante Mas os efeitos Da carta É de buscar terreno As terras férteis De Salvínia Em Antaússia Estranho Psicodelia Germinúcleo De Norn Nova Phyrex Então aqui Uma vista Bem panorâmica Da árvore Funcionando E estendendo Seus tentáculos Pelo multiverso Bem legal Strik Haves Archives Então Uma panorâmica Da faculdade Também Coliseu da Bravura Então a gente tem aqui O local Onde a galera Fica Disputando Em Kailen Gavon Em Nistrad Campos de Edros De Agadin Zendikar Cruza Em Dominária Temos um Balote Ali Transformação Da Realidade Legal Fenômeno Extência Em Nistrad E Cabo Olha Gostei do deck Agora Outra coisa Que eu queria fazer Antes da gente Passar pro próximo deck Já vou ver Fábio Só deixa eu fazer Um esquema Aqui ó Texto Convoke White Blue Red Search Não Filada Mãe Tem que mudar Fiz errado Include Include Indiscolors Agora vai Não Merda Aqui tá aparecendo Carta verde Sai Vorta Nunca sei Qual que é Na maioria Dessas cores 52 Caraca Ó Carta de edição Acho que é uma Que tu já deve ter falado Aérea ou Boost Não Não Mas ó Convoke Criatura Ganha mais 2 Mais 2 E voar Não é muito bom Essa que a gente viu Astral Wingspan Também é outro Convoke Encantar criatura Quando entrar no campo de batalha Compre uma carta Criatura encantada Ganha mais 2 Mais 2 E voar É O Benny Brax Convocar No início de cada fase final Se você criou um token Nesse turno Compre uma carta Pô Essa carta aqui é muito forte Deve tá cara Né Benny Brax Zoologista Pô Essa carta no deck Que Meu amigo Vai dizer Vamos ver o preço Benny Brax Benny Benny Brax 60 real É Doideira Eu vou ver as cartas ali Que o Fábio falou Que pelo menos a gente vê em português Fúria Do sol Abrasador Mágico instantâneo Convocar Té dos criaturas Ao receber Mais 2 Mais 0 Cada uma E ganha um ímpeto Bom Mas É Mensagem Transcendente Caraca Convocar E complixir Isso aqui é do caralho Vrembo Cotefere Através das eternidades cegas E uma conexão impossível Se acender pelo vaso vazio Bom Cantora Cantora Zephyra Acho que Cantora Zephyra É aquela que a gente viu Que está no deck Não é outra Convocar Voar Vigilância Quando entrar no campo de batalha Coloca o marcador de voar Em cada criatura que a convocou Pô isso que é bom 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 Invasão de Segovia Invasão Opa Valeu Fernando Dezão Valeu demais Invasão de Segovia Caralho né Quando invasão de Segovia Entra no campo de batalha Cria dois craques Em um barrão Com atropelar E Vira caetos Tirando dos mares As mágicas Não criatura Que você conjura Tem que convocar Início da etapa final Desvira até quatro Pô Bom hein Bom De fato bom Completar o circo Sem invasão Também de streak Não é Não não Convocar Seis Custo Você pode conjurar Feitiço nesse turno Como se estivesse em lampejo Quando conjurar A próxima mágica Instantânea Feitiço nesse turno Copia aquela mágica Duas vezes Pode escolher Novos alvos Legal Caro Tem que ter bastante token Para convocar Mas legal Cidade incendiada Custo Custo Oito Convocar Se uma fonte Que você controla Causaria dano A permanente A um jogador Em vez de Se causa Tri Isso é bom Boas cartas Na coleção Então A gente vai ter Um acesso Legal A cartas Boas Na própria Coleção Quem abre booster Já vai facilmente Melhorar o deck Vou só olhar Para ver se não tem Nenhum Assim que eu lembro Que era boa E que chama atenção Ó O mascote Interdisciplinar Ó Convocar Oito Guard Três Quando entra Olha Quatro cartas Do topo Põe uma na mão E o resto No fundo Também é da edição Ó Convoca Legal Faz um bichão Filtro Topo Uhum Ah Knight Hunt of Elf Tem convocar Apesar de ser Cavaleira Que a gente viu Noutro deck Também Que serve Aqui Tem um dragão Convocar Custo 744 Voar E ímpeto Porrada É Não Tem 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 Apesar de talvez No deck Não ter tanto Quanto as pessoas Esperavam Acho que tem Uma quantidade Boa E eu gostei Do deck Ansioso Para jogar Com ele Eu acho Que ele é Bem promissor Nessa pegada De decks Que parece Não tão bons E que pode Ser bem Bom Deve subir Mais Seria colocar Algo que dê Vigilância Vigilância Né Eu sou da coleção Carta que vem No Encantamentos Que dê Vigilância Para todas As criaturas São bons Arte Derrante Matando A Thamil Feia Ah Eu gostei Quatro Manas Branco Carta que vem No deck Boas De tirar De fase É Então é isso Galera Esse foi O deck Número Quatro Obrigado Por ter Assistido Até Aqui Não Esquece Se inscrever No canal Deixar O seu Like Seus Comentários E deixe Sugestão De mudança Aqui No chat Que a galera Já vai Uma ajudando A outra Beleza Achei O Rencarolas Com Santo Draft Melhor Evidência E compra Carta Esse Aqui Faz Os tokens E Desvira Eu acho Número